a terceira tentativa quarta tentativa né comprei os pneus expri brutos 205 70 15 ó fiz a quarta tentativa que comprei na pneu free pediu o laudo pediu para levar um parceiro deles para fazer o tentar rebalancear mas aqui ó mesmo quase um quilo de chumbo em cada roda olha como é que agora quer ver a 80 a 70 olha isso ó e ainda tá e ainda tá também trepidando ó a 70 não como é que tá não tem como então o pneu foi constatado lá que ele não dá não tá nenhum defeito visual e olha isso tá muito também muito